Olá galera, vocês estão no canal Clube Rádio News e neste vídeo vou falar aqui do PagSeguro, o PagBank que eu já vinha sempre falando e aí eu sempre batendo a mesma tecla e o pior está acontecendo é, já fizeram um apanhado, inclusive eu ia até fazer um vídeo, mas eu desisti desse vídeo então vou colocar os dois juntos, que os bancos digitais estão indo caindo estão caindo, eles tiveram um boom de levantamento no 2020 e até o meio de 2021 e agora estão despencando, despencando em todos os sentidos e começou pelos grandes, inclusive pelo CC, já fiz aqui vídeo sobre ele que teve que vender aí para o JP Morgan, ok? agora ele está começando a levantar novamente porque injetou dinheiro, o JP Morgan injetou dinheiro nele e os outros bancos estão sendo vendidos, tipo Digio e outros mais, estão sendo vendidos para poder tentar ver se consegue se alavancar alguns compram mais fintechs, mais outras empresas de tecnologia para tentar levantar e fazer frente eles estão caindo, caindo e muito e aí com essas brigas dos bancos físicos, bancões brigando com eles sobre, lá no Banco Central, está dando efeito então galera, olha só, eu estou aqui dentro de um site, ok? em que está falando do PagSeguro que caiu quase 50% exatamente, aquele PagBank que eu já fiz vídeo aqui sobre cartão de crédito de investimento que você investe tanto, ele te daria um cartão de crédito e aí depois quando você resgata aquele valor ele diminui o limite do seu cartão de crédito e isso aconteceu comigo e com vários, vários e vários outros um e outro que não, ou seja, de cada 100 um não abaixou o limite, mas 99 abaixou o limite então, o que acontece? acontece o seguinte, que eles estavam trabalhando com o dinheiro do camarada que estava lá preso em CDB quando resgatou, o limite despencou e eu fui 1 e mais 99% de toda a galera que tinha investimento então agora está aqui o resultado disto vou mostrar aqui para vocês trecho eu coloquei apenas trecho, mas eu vou deixar o site o link do site aqui na descrição para vocês lerem todo e vocês conseguirem entender se vocês quiserem, tá? porque se for ler muito, é muita a importagem é muito grande e o vídeo vai ficar muito, mas muito grande mesmo então vocês, é só clicar nesse link e ler toda a reportagem se você não acredita em mim por isso que eu estou mostrando vou mostrar a parte e vou deixar o link para você ver vamos lá que você vai ter uma ideia de como o PagSeguro, que é o PagBank despencou, ok? PagSeguro, desaba com barulho regulatório regulatório em meio à correção global das fintechs vamos lá aí galera, eu coloquei aqui, está vendo essa partinha azul? é para a gente ler e o vídeo não ficar muito longo, tá? desde o... desde o... em 11 de setembro não, desde em 11 de fevereiro até o fechamento de ontem que eu estou gravando hoje dia 12 de outubro de 2021 quer dizer, ontem, dia 11 do fechamento da Bolsa de Valor a PagSeguro já perdeu 47,7% de seu valor de mercado nessa terça quer dizer, nessa terça-feira que é hoje, dia 12 a ação ainda estava em alta lá em Nova Iorque de 6% mas no Brasil ele despencou 47% o fechamento, porque aqui no Brasil hoje é 12 de outubro é de... é feriado, ok? vamos lá se o limite... se o limite sugerido pelo BC for implementado o Itaú BBA estima que a PagSeguro perderá 300 milhões de sua receita líquida estimada para 2022 uma redução de 14,8% na receita estimada da empresa no ano que vem para a analista do Itaú apesar da medida já ter sido discutida com o mercado a tentativa de implementá-lo este ano foi uma surpresa na mesma linha o analista do Bank of America se disseram surpreso com a consulta pública diante de pouca relevância das receitas com essas tarifas para a indústria aí aqui tem outra é outra aqui, ó o BOFA é uma outra empresa que faz essas apanhadas estima que essas taxas respondem por entre 50 e 100% da receita do PagBank vou repetir aqui, tá galera o BOFA que é uma empresa que faz essa estimativa estima que essas taxas respondam por entre 50% e 60% das receitas do PagBank cerca de 600 milhões de reais estimado para 2021 o que representa entre 5 e 6% da receita total da PagSeguro então galera é aquilo que eu falo para vocês é a política deles vão mudando vão mudando vão estão querendo avacalhar com os clientes acaba dando isso aí que vocês estão vendo aí então quer dizer diminuiu em quase 50% o prejuízo no PagBank de 600 milhões de reais então assim sabe o que acontece? acontece que os clientes estão recuando os clientes estão recuando estão deixando de investir no PagBank exatamente porque muitos tem a ver porque eles estão reduzindo o limite eu mesmo fui um que desde a redução do limite aos 5 mais ou menos 6 meses atrás eu nunca mais coloquei 1 real sequer dentro do PagBank assim também devem ser muitas pessoas que também não estão colocando valores então ela despencou então isso está acontecendo conforme vocês viram aqui na reportagem está acontecendo isso com outras fintechs e que poderá dar um abalo nas fintechs no ano de 2022 ok? galera é o seguinte eu espero que eu estou ajudando vocês se vocês ainda tiver dúvida basta vocês clicar nesse link e acabar de ler tudo toda a reportagem tá bom? que aí vocês vão conseguir entender e eu posso deixar a sua pergunta o seu comentário que aí na medida do possível se eu conseguir eu respondo pra vocês se eu tiver se eu entender daquela pergunta eu respondo pra vocês então o PagBank o PagBank deu uma despencada agora no final de setembro e vai continuar porque a sua receita bruta para o ano de 2022 tá comprometido galera espero ter ajudado vocês aí muito obrigado e fui e fui